Esperar o ônibus ao redor da Universidade Federal de Pernambuco faz medo por causa dos assaltos. Essa estudante nem arrisca mais ficar na parada. Ela tenta encontrar um lugar menos arriscado. Vou lá para o Cefiche, porque ficar aqui sozinha eu não fico. O perigo continua até dentro do ônibus. Miriam sabe bem o que é isso. Ela já foi assaltada. Eles anunciaram um assalto de frente para uma parada do CTG. E assaltaram. Houve até tiro. Atiraram para cima, porque no momento que começaram a recolher, as pessoas se agitaram. A insegurança é tão grande que os alunos preferem andar assim. Em grupo, eles têm a sensação de mais segurança. A gente espera um pelo outro, mesmo que a gente tenha que ficar um tempo a mais na faculdade, para poder vir em grupo, porque assim fica mais seguro. Mariane chega à universidade e vai apressada. E não é por causa do atraso, não. Andar devagar aqui é perigoso demais. O acesso à universidade é feito com facilidade. Há várias entradas como esta aqui. Como não há segurança, qualquer pessoa tem acesso ao FPE. Esse caminho aqui, ele dá acesso ao prédio de Ciências Exatas da Natureza. Um caminho até iluminado, mas bastante esquisito e cercado por muito mato. Por dia, 50 mil alunos e funcionários passam pelo campus. E todo mundo que conversou com a gente, disse que tem medo da violência. A segurança da UFPE faz ronda, mas os estudantes denunciam que é preciso mais homens trabalhando. Sempre tem, sabe, carro de polícia, tem segurança, mas eles nunca vão ter em todo canto, entendeu? Em antibiótico mesmo. Às vezes eles estão lá, às vezes eles saem para fazer a ronda. E é nessa saída que eles fazem para fazer a ronda que uma pessoa é assaltada, entendeu? Caminhar aqui no Néfide, que é o Núcleo de Educação Física e Desportos, também dá medo. Esse prédio aqui é uma sala de aula. A aula já terminou, o local está fechado. Bem aqui ao lado tem uma guarita. Deveria ter um vigilante, mas a gente percebe que o local está vazio. E quando as aulas terminam, os professores tomam cuidado. Olha só o tamanho do cadeado, da corrente. Isso para que a sala não seja alvo de criminosos, não seja arrombada. Até porque as paredes estão todas pichadas. E os alunos, quando largam, precisam fazer esse caminho aqui. Um local longo, bastante esquisito e quase sem iluminação. Aqui a gente percebe que tem alguns acessos bem esquisitos. Qualquer pessoa pode se esconder por aqui e abordar os alunos. Eles tomam muito cuidado, porque o caminho é bem longo. Pela manhã e pela tarde a gente vê eles ainda. Agora, assim, quando chega às 5 horas a gente já não se encontra tanto. As quadras ficam desertas. Ninguém arrisca frequentar isso aqui. É escuro demais. E por falar em escuridão, olha como está a pista de corrida. O poste apagado. Poucas pessoas se exercitando. E o som que reina é esse aí. Esse trecho da pista de corrida parece ser um dos mais complicados. Aqui é uma escuridão danada. Olha só, tem até estrutura para iluminação. Mas lá ficou apenas a lâmpada, que nem funciona mais. Desse outro lado, também tem problema. Ali ficou apenas a fiação elétrica. Ao tirar a luz do nosso equipamento, você vai perceber como fica. Uma escuridão só dá até medo de ficar por aqui. É, com essa realidade não tem como a caminhada ser sossegada. Não venho com relógio, não venho com celulares, não venho com nada.